Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo com a doutora Adriana. Tudo bom, Adriana? Tudo bem. Vocês? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Obrigado por estar aqui com a gente. Adriana, para quem não conhece, Adriana é radiologista, foi aluna RVO, acho que da primeira turma. Acho que ela foi, na verdade, a primeira inscrita da primeira turma. Que legal. Tudo bom? Eu tenho certeza. Adriana, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho para quem você é, de onde você veio, o que você faz, para o pessoal te conhecer. Tá. Então, eu sou de São Luís, do Maranhão, formei já há 10 anos, formei pela Estadual do Maranhão, e já durante a graduação eu já fui direcionando para a área de radiologia, né? Fiz estágio, fui monitora, IC, e já saí de lá há meio sabendo o que eu queria. Em seguida, eu, logo após a graduação, eu já parti para o mestrado, né? E durante o mestrado eu pude também acompanhar alguns casos na rotina do hospital. A gente, na época, não tinha um setor de imagem, né? Bem elaborado, mas tinha um caso aqui e a gente fazia. E, em seguida, surgiu a oportunidade de fazer o seletivo, né? Para o professor substituto. Daí eu fiz. Fiquei como professora durante cinco semestres. E aí, nesse período, né? Que a gente tem que estudar bastante para a gente poder ensinar. Então, eu ganhei muito conhecimento, né? Assim, eu pude estudar, me dedicar bastante. Então, esse período foi bem legal. E daí começaram os rumores de que tinha alguém que estava fazendo imagem, que estava fazendo laudo. Até então, não tinha laudo na cidade, né? Tinha algumas que faziam imagem, mas não saía com laudo. E daí, começando, assim, a fazer casos em algumas clínicas, né? E aí, depois de alguns anos, foi organizado o setor de imagem do hospital, né? Do hospital veterinário da UEMA. E eu fui convidada para fazer parte do corpo, né? E aí, eu já estou lá há seis anos. Faço as imagens, né? E hoje, a gente já tem uma rotina bem legal. E, além disso, eu faço teleragiologia em duas clínicas particulares daqui de São Luís e um centro de imagem também. Então, é mais ou menos isso. Massa, massa. E como é que você conhece a Unirádio, Álvia? Então, conheci a Unirádio através da internet, né? Em 2018, eu estava, assim, bem desanimada, né? E daí, meu marido, vendo aquela situação, ele foi procurar e encontrou o anúncio do curso do VIE, né? Que era um curso avançado. Daí, entrei na plataforma do VIE, daí eu conheci a Lívia, conheci a Unirádio, fui fazer o curso com vocês e, já em seguida, surgiu a primeira turma do RVO e eu já, de cara, me matriculei. Ah, massa, massa. Que legal. Eu lembro disso, que a gente se conheceu no curso presencial, né? Que eu tinha uma aula de aula. Pra quem não sabe. Pra profilê, né? Pra profilô, enfim. Isso. E aí, a gente fez a... Ah, deixa eu ficar aqui, que você é gigante, né, amor? Aí, a câmera... Aí, conheci a Adri e a turma, né? Que tava fazendo. E aí, eu lembro, acho que foi, sei lá, um mês depois que a gente lançou o RVO. Aí, tu já entrou, eu falei, Não vou perder a oportunidade. Foi muito... Eu me surpreendi porque eu falei, putz, Adri, conheci a gente com sua mente, né? A gente fez festa, ficou muito doido. Eu falei, eu não assustei ela. Então, ela curtiu mais. Ah, mas serviu pra conhecer a didática, a qualidade. Então, isso foi bem legal. Que legal, que legal. Nossa, pra caramba. E o que que te motivou a entrar no Unirádio? Você falou que você não tava num momento muito bom. O que que te motivou a entrar no RVO? O que que você achava que tava faltando? Ou que você precisava que você ia encontrar no RVO? Então, é... Assim, o primeiro ponto é que aqui a gente tá longe de tudo, né? De todos os centros onde a gente tem mais oportunidade de fazer pós-graduação e tudo. E daí, assim, a maioria das pós também, de imagem, tinha muito ultrassonografia. Muitas aulas de ultrassonografia. Então, às vezes, talvez isso não fosse muito interessante pra mim. Enfim. Daí, quando surgiu a oportunidade de fazer? Um curso direcionado só pra área de radiologia, né? Onde eu ia fazer uma revisão de tudo que eu já tinha visto e de coisas novas. Então, e podia fazer de casa, né? Com um custo muito menor. Então, não pensei duas vezes, né? Então, isso pra mim foi bem legal. E... Eu acho que essa questão da distância, né? De ter que ir pra uma vez por mês, uma aula de final de semana, né? Eu queria alguma coisa mais direta ao ponto. Que era o que a... Aqui não tem ladainha. Massa, massa. E a gente vai discutir alguns casos hoje. Ah, eu queria saber o que que te motivou a enviar esses casos? Por que que tu escolheu eles pra gente discutir aqui nos rounds? Então, esse primeiro caso, ele foi bem desafiador, assim, né? Foi aquele caso que eu fui pro livro, fui pesquisar, olhei aquela imagem, mandei pra colega. Você tá vendo isso mesmo? Será que não pode ser outra coisa, sabe? Então, e assim, como a gente tava conversando antes, né? A troca, né? E o quão importante foi o contato com o clínico, a conversa com o clínico, pra gente poder conseguir fechar o diagnóstico. Então, achei bem interessante. Ah, que legal, que legal. E esses casos, obviamente, tu já pegou eles depois de ter feito o RVO, né? Porque tu foi da primeira turma. Isso, isso. Peguei depois. Aham. Tá. E depois do RVO, eu gosto de perguntar isso, porque eu tenho curiosidade. O teu laudo mudou? O teu estilo de laudo mudou? Qual foi, assim, o resultado que tu alcançou, que tu conseguiu, que tu teve com o RVO, assim? O que tu acha que mudou pra ti? Tá. Foi por isso que eu trouxe esses casos também. Esse caso 1, principalmente. Uma das coisas que eu tinha muita insegurança era de dizer pro clínico qual o próximo passo que ele deveria tomar. Principalmente quando isso demandava custos altos pro tutor ou algo um pouco mais invasivo pro paciente, né? Então, por exemplo, indicar uma cirurgia, indicar uma endoscopia, né? Indicar um exame mais caro com uma tomografia. Eu ficava bem receosa, porque eu ficava pensando, né? Bem, se não for, o cara vai gastar sem necessidade e tudo. E a inscrição mudou bastante. Eu consegui... Hoje eu me comprometo muito mais, né? Eu já vou direto ao que eu acredito que seja as alterações. Pelo menos eu consigo crivar e colocar ali as principais diagnósticos diferenciais, né? Acho que antes eu não me comprometia tanto. Eu deixava um pouco mais. O meu laudo, ele era mais descritivo das alterações e não fechava, sabe? Então, eu acredito... Em cima do Moro. Em cima do Moro. Isso, eu tinha dificuldade para interpretar, né? Eu acho que foi até o que você falou, né? De achar que o que você sabe, o outro também vai saber. E aí eu descrevi as alterações que talvez no final ninguém entendia, conseguia entender o que aquilo realmente dizia, né? O que eu queria dizer com aqueles sinais. E hoje eu já consegui direcionar bem melhor e realmente colocar o que eu acho que é. Eu acho que esses foram... Eu não usava impressão diagnóstica. Eu descrevia no corpo. E já ia colocando algumas coisas, mas eu não me comprometi. Acho que esse é o ponto principal, né? Tá. E depois disso, então, Adri, tu percebeu alguma diferença como resultado profissional? Assim, como o que os colegas viram do teu laudo? Alguém buscou mais o teu laudo por causa disso? Você teve mais, por exemplo, renumeração financeira? Alguma coisa do gênero depois que você adotou essa nova conduta profissional? Sim. O primeiro ponto é o reconhecimento dos colegas, né? Então, alguns colegas realmente chegaram, nossa, teu laudo tá legal, tá muito bem escrito, tá bem... Eu consigo interpretar, eu consigo enxergar as alterações, né? Através do teu laudo. Bateu com a clínica, realmente, às vezes, a gente recebe feedback, né? Realmente foi aquilo. E sim, né? Eu acho que tudo isso, a consequência, acaba sendo, né? Um retorno financeiro. Eu tive convite para fazer parte, né? De uma equipe de mais um centro de diagnóstico por imagem da cidade, né? E, então, assim, eu acho que o resultado foi bem satisfatório, né? Poxa, que legal. E tu vê, né? Tu comentou aqui com a gente que tu não fazia... Não tinha laudo na cidade, né? Uhum, isso. E agora tu faz o laudo praticamente em todos os centros que tem aí. Show, cara. É, mais ou menos isso. Pronto. Tamo junto. Vamos ver esse caso, então. Esse aqui é um púdol fêmea de três anos. E a região radiografada é o tórax. Eu acho que todo mundo vai escolher tórax. Nos braços. Vai estar ótimo. Eu adoro. Paciente positivo para dirofilária pelo teste 4DX, Elisa. Sinais clínicos. Cansaço e vômito. Olha que interessante. Pneumonia suspeita clínica. Pneumonia parasitária ou cardiopatia secundária? Top, top, top. Vamos ver as imagens, então. Uau. Deixa eu tirar aqui. E aí? O que que tu viu nessa imagem, Cidinha, Yada, que tomou atenção? Uhum. Então, com esse histórico de positivo para dirofilariose, né? A gente encontra... Eu esperava encontrar alterações pulmonares ou cardíacas que pudesse justificar, né? E daí, quando eu encontrei um pulmão, pouquíssimas alterações, uma silhueta cardíaca normal, né? E o que me chamou atenção foi uma área, né? De mais radiopaca, né? Ali tendendo para tecido mole, fluido tecido mole, na região de esôfago caudal, né? E acho que esse foi o ponto principal, né? Comecei a melhorar essa alteração. E ela é um pouco discreta, né? Então, a gente fica... Será que é isso mesmo? Será que não é uma... Eu vou ajudar para quem não está vindo aqui. De outra estrutura. Podem ir colocando no chat, tá? A opinião de vocês, a sugestão. Lembrando que aqui é para a gente aprender. Então, não dê ouvidos à vozinha mental que pode te impedir de participar. Eu acho que tem uma área aqui, mas é mais isso aqui também, né? É isso. E aí, a pergunta que eu me faço, olhando essa radiografia, tá? Tem um aumento de opacidade torácica. Eu não vou falar pulmonar porque eu não sei se está no pulmão. Mas você tem que ir pulmonar. Aí eu vou para outra incidência e eu tento achar isso no pulmão. É isso que eu faço. É isso. Eu avalio toda a radiografia, mas ele tem três anos, não é para ele ter... Está bem bonitinho. Isso. E aí eu avalio aqui, ó. E eu não acho aquela alteração no pulmão. Então, o que? Que está no mediastino. Esôfago. E ali é trajeto de esôfago. Ah, mas não tem uma coisa aqui? Tem. É a veia cava caudal. Sim. Tá? Que vaso pulmonar. Eu acho que é uma reflexão do mediastino com vaso pulmonar. O resto está tudo ok. E é uma VD, porque olha a orelhinha do Mickey. É uma VD, né? É isso. Massa. Ele tem uma sujeirinha aqui, mas eu não acho que é importante. Muito boa a tua imagem. Perfeito posicionamento. Obrigada. Como está alinhado aqui, ó. Chique, hein? É isso que a gente gosta. Tá, deixa eu apagar aqui. Muito massa. Ah, eu não dei um recado importantíssimo, né? Estou vendo aqui o negócio que me esqueceu. Dá um recado, então, já. Recado, gente. As aulas do workshop estão liberadas. Estão liberadas. Estão liberadas por mais 24 horas, atendendo a vários pedidos de várias pessoas que não assistiram. Se você conhece alguém que não assistiu, avisa o coleguinha, porque depois, se sair do ar dessa vez, realmente não volta. Aí não volta mais. 24 horas disponíveis. É o chorinho. É o chorinho. O chorinho, é. Tá. Então, voltamos ao tórax. Então, beleza. Ele tem uma alteração, provavelmente, esofágica, né? Porque ali é a região do esofágico. E ele tem vômito. Sim. Show. Respondendo à pergunta do Adriano. Isso. Então, ele era positivo para a dirofilária, mas eu não vejo alterações aqui de dirofilária. Não vejo os vasos aumentados. Os vasos aumentados. Os ventrículos aumentados. Tá. Então, vamos ver o que tu descreveu. Vamos lá. Tu separou, né? Tórax e abdômen. É, eu sempre separo. Só uma pergunta. Lá em cima, tu descreve incidências ortogonais, lateral, vendedor? Isso, descrevo. Descrevo a região, descrevo as projeções, descrevo quantas imagens a gente obteve. É porque não dava. Aí, eu sou prolixa demais. Ah, tá. Vou colocar junto. Não, beleza. É porque isso é importante estar no laudo, tá, pessoal? Só pergunta. Porque esse laudo vai para outra pessoa e, às vezes, ele chega sem uma imagem, por exemplo, né? Tem várias situações que podem ocorrer. E tem que estar descrito no laudo o que você avaliou. Ou, também, podem burlar o sistema. Às vezes, fazem um raio-x de tórax, você avaliou o tórax. Às vezes, radiografaram o abdômen e o abdômen não chegou para você laudar. Mas foi para outra pessoa. E aí, tem uma alteração no abdômen, entendeu? Então, é interessante. Escreveu que você está laudando, né? Isso aí eu acho bem importante. Então, silhueta cardíaca, ok. Descrevo atualmente, radioopacidade pulmonar de aspecto difuso. Mais evidente em lobos caudais dosais de região ilar, com presença de alguns brônquios, especialmente parede bronquial e lúmen preservado, caracterizando padrão pulmonar bronquio tecial discreto. Show de bola. Presença de estrutura de radioopacidade de tecido mole fluido em região correspondente ao isofoco caudal. Exatamente dorsal, átrio esquerdo, posição cranial na veia cava caudal, medindo aproximadamente 2, 3 centímetros, apresentando limites pouco definidos. Se repetindo imagem em vento dorsal. Muito bom. Muito bom. A imagem em vento dorsal ficou difícil, né? De ver. É, eu acho que é isso. Faz uma bolinha ali, né? Isso, tá um pouco mais de opaco. Top, top. Não, adorei esse exame. Top. Tá. E aqui, então, vasos pulmonares. Ok, que é muito importante essa informação, visto que a... Visto que era... E o abdômen, você descreveu que tem ali uma sujeirinha, nada mais importante. Eu gosto sempre de numeraldo, Adri. Isso é uma questão de opinião minha também, mas é uma sugestão de sempre deixar claro que o resto tá ok. Sim. As músicas esqueléticas, o fígado, o que eu consigo ver, pra que é. Ah, mas não tem uma... É, mas é sobreposição. É sobreposição. Ele tem um arzinho aqui no esôfago. Assim, só falar que o resto tá ok. Eu gosto de falar estruturas músicas esqueléticas, outras estruturas incluídas no estudo, dentro da normalidade. Eu geralmente coloco esse laudo, porque como ele ficou um pouco extenso... Acabei no slide. É, acabei tentando... Eu também penso da mesma forma, tá? Se tá muito louco, às vezes eu... Diminui um pouco informações, né? Toque. Eu tenho impressão diagnóstica que a imagem radiográfica revela a presença de estrutura amorfa, com limites pouco definidos, radiopasse tecido moles fluido em área correspondente ao isôfago caudal, medindo 2,8 por 2,4 centímetros, deslocando discretamente a traqueia terminal ventralmente, se repetindo nas duas vistas. Sinais radiográficos apontam como diagnóstico diferencial granuloma, espirucercose, corpo estranho e neoflasia. Top. O sobrepôr linha média em vista vento dorsal, massa pulmonar, forma-se menos do provável. Mais top ainda. Nossa Senhora! Gente do céu! Sugere-se esôfago grama, esôfagoscopia, pareça elucidação diagnóstica. E aí, conta pra gente. O que aconteceu? Legal, né? Legal demais. Top. Me avisa quando for lançar um curso, tá? É, avisa na aula, né? Avisa aí quando for lançar um curso online pra eu poder fazer. Porque é uma coisa que eu acho que tem de sair, tipo, no meu caso, de Santa Catarina até Maranhão, porque tu fez isso, né, cara? Tu fez. E eu lembro, agora eu vou contar uma coisa rapidinho. E eu lembro dos últimos módulos do curso que ela fez, que a gente fez aqui em Santa Catarina, né? Cara, foi o final de semana seguido do outro, porque deu uma coisa, sei lá o que que deu, o feriado, eu não sei o que que deu. Eu falei, meus alunos vão matar, gente, mas, cara, eu vou ter que ser. E a galera veio, eu não sabia, eu falei, eles estão de parabéns, isso é muito bom. Tá louco. Nossa, teve um voo, teve um voo que atrasou, eu tive que dormir no dia, na escala. Mas também, eu colombar ali do lado da onde a gente tava fazendo a aula, deu pra comemorar tudo. É, é. Eu falo, né, mas eu também fiz uma coisa parecida, que foi fazer mestrado, doutorado longe de casa, e a gente também fica nesse país, hein? Então, parabéns pelo comprometimento. Muito bom. Obrigada. Olha só, o pessoal tá elogiando o teu laudo aqui, ó. Que laudo. Maravilhosa, ela arrasa muito. É, que eu sei o seu, não sei o que que ela tá de boa aqui, mas a galera tá pirando aqui. Por isso, ela é a melhor orientadora e professora da Tainara. Tainara é uma querida. Foi a aluna revela também. Foi a aluna revela também. A aluna revela. E essa mulher só arrasa, é isso aí mesmo. É isso aí. Ah, obrigada. A gente não espera menos com a aluna em RIVO, né? Um veterano desse jeito. Conta pra gente. Conta pra gente. Daí esse paciente foi pra endoscopia, né? Confirmou presença de massa e esôfago caudal. Foi coletado material pra fazer biópsia, né? Porque, enfim, não dá pra descartar também que pudesse ser uma neoplasia e esôfago. Sim, sim. Apesar de que as biópsias por endoscopia, né? Elas não ultrapassam o limite de mucosa. Então, são poucas informações. Muitas vezes não elucida. Mas aí, o mais legal desse caso, né? É que, conversando com o clínico, né? Responsável pelo caso. Ele me falou, não, doutora. Eu acho realmente que pode ser a espirocercose. Porque eu encontrei um artigo que mostra que pode haver reação cruzada, né? Entre os dois parasitas. E aí, é exatamente esse artigo que ele me forneceu, né? Me mostrou. Eu, inclusive, trouxe pra mostrar, né? Porque eu acho que é bem interessante. Porque não dá pra... Assim, o pensamento todo foi pra outro lado, né? Pra adirofilariose. E, de repente, a gente chega com algo que meio que fechou, né? Ah, então, se realmente pode ter uma reação cruzada. E aí, eu li o artigo na íntrega e isso varia de 2% até 32% de chance de haver essa reação cruzada. Então, a gente já fechou o caso realmente como a mais provável a espirocercose. Legal, né? Eu não sabia disso. E eu vou incluir o artigo também nas minhas aulas. Obrigado por isso. Ah, imagina. Muito obrigada. Alguém sabia disso aí, gente? Que estão vendo aí no chat? Tem muita gente. Alguém já tinha ouvido falar esse negócio? É, é. Que reação cruzada com a adirofilari. Muito legal. Cara, é isso que eu falo. A gente aprende muito com vocês. Vocês não têm noção, não. Inclusive, uma das coisas que eu aprendi na RVO também, vai pra quem está interessado no curso, é que eu buscava muito informação em livros. E quando eu estava fazendo o curso, geralmente, quando surgia lá um artigo, né? Pra mostrar, eu parava, pesquisava o artigo, dava uma lida, né? Tenho vários artigos baixados, porque eu acho que é muito legal isso, porque atualiza muito, né? São coisas novas, que são de áreas diferentes, inclusive, que vêm somar, né? Pro nosso diagnóstico. Muito interessante. Você não vai encontrar isso em livro de radiologia, né? É, não, não vai. Top, top, top. Porque, assim, o livro, a gente aprende a ler por ele, claro, ele é a nossa base, né? Mas o livro nada mais era do que um compilado de artigos até aquele ano que ele foi computado. Isso, exatamente. Mas a gente ainda não para, então, realmente, a gente tem que se atualizar, a gente tem acesso a um lugar onde está tudo ali, porque a gente fica muito mais fácil, né? É isso. Então, é isso aí. Ó, o Fred falou, daria para deixar o artigo fixado para que possamos consultar? Fred, eu vou jogar esse artigo lá no grupo do Telegram, se eu conseguir. Se não, eu peço para a Adri. Te envio. Mas o Fred é aluno nosso do Rivel, depois a gente também vai colocar lá no curso, quando tu colocar. Mas a gente coloca lá no Telegram. Ah, e no nosso Telegram está recheado de artigo lá também, né? Que a gente sempre coloca. E, gente, a maioria é em inglês, né? Esses dias eu recebi também uma mensagem de alguns seguidores perguntando, ah, vocês não têm como colocar em português? Não tem, gente, porque o artigo, de fato, é em inglês. Não tem possibilidade de falar em português, mas é importante também a gente saber outras línguas, porque a medicina não acontece só aqui, né? Eu acho que assim, se você quer se diferenciar, você tem que, no mínimo, falar em inglês para entender em inglês. Porque os melhores pesquisadores são em inglês, né? São em inglês, sim. Não adianta. Porque os pesquisadores mundiais, independente, Europa, eles publicam em inglês, né? Então, o veterinário, se quer se diferenciar, ele tem que, no mínimo, saber falar ou entender. E eu não falava muito, não, tá? Eu jogava a maioria, muitas coisas eu jogava no Google Tradutor, e ajuda muito, tá? Então, pega, copia, cola lá no Google Tradutor e vai entendendo ali. Nossa, show de bola esse caso. Fechou a endoscopia, então, né? Isso. Top. Legal. Vamos ver, então. Nossa, eu achei que eu ando a ligada aqui. Me deu a ligada. Oi. Ah, a Isane está agradecendo aqui, ó. Muito obrigado pelos artigos que colocam lá. É um prazer, gente. É um prazer. São muito bons, gente. A gente está junto. Não dá. Aqui, eu não sei, mas muita gente está assistindo, a gente agora. A gente está com uma galera aqui. Mas um dos valores da Unirádio, gente, é o crescimento, a evolução. Não só dos nossos alunos, da gente, mas de todo mundo que está perto da gente querendo evoluir. E fazer tudo isso com integridade, né? Então, a gente quer atrair essa energia de gente que quer estar junto com a gente, sem julgamento, crescendo, melhorando a veterinária, né? Sem... Contribuindo. Contribuindo, de alguma forma. A contribuição também é um dos valores da Unirádio. Então, Isane, vamos para o próximo, então? Vamos para o próximo. Podemos? Vocês me autorizam? Está dando um barulhinho. Não sei. Adri, está com a gente? Estou, estou sim. Bora. Essa mulher era do Cristiano. Está. Vamos lá. É um felino, macho de 12 anos, com dificuldade respiratória, piora significativa um dia, sinais clínicos, caquexia, inapetência, ruídos pulmonares, suspeita de broncopatia ou asma felina. Então, essa é a radiografia lateral direita do paciente. É um caso que chama a atenção, assim, porque já dá para ver que não é um tórax normal, né? Isso. O que é que tu consegue ver aí, Adri? Conta para a gente. Então, o que me chamou a atenção de cara foi o grau de hiperinflação pulmonar e que é a traqueia também, né? A gente consegue ver que a traqueia está com o homem mais larguinho do que o normal. Isso, né? O pulmão alcança lá. A traqueia está melhor para a dor. A traqueia está melhor para a dor. Ficado, ficado, e lá, batendo já em S1. Isso. Dá para considerar a hiperinflação. E a trama vascular vem até o final. Eu consigo levar a trama. Vou dar um zoom aqui, se não está conseguindo ver. Então, assim, a veia cava caudal aqui, bonitinha. O coração deitado, o leio do ar. Então, é um gato mais idoso, né? Então, é um gato. É isso. E o vaso pulmonar, para mim, está num calibre normal, até um pouco... Reduzido, né? É, um pouquinho hipovascular, né? É, também achei. Tem várias espondilógenas. Também o testicial, isso. O fígado está empurrado, então, eu não acho que ele seja aumentado. Também não acho que seja patomegalê. Aerofagia, por conta da dispineia. É isso. Tem uma coisa que estranha, né? Não sei se isso pode ser conteúdo ou... A gente já viu algumas massas aqui, mas... Não explicaria tanto a clínica dele, lógico. Sim. Não tinha histórico de vômito ou alguma coisa do tipo. E aqui, Adri, o que você consegue ver aqui? Então, aí a gente viu algumas áreas também de brônquio dilatado, né? Talvez até algumas áreas de bronquiectasia, uns infiltrados... Talvez uma... Isso. Acho que do lado direito também tem. É... 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 Inter-insplação também, né? Que se repete. Dá pra ver. A celiota cardíaca parece até que está pequena para esse tórax. É, a celiota está aqui. É... Bem afastada do diafragma, né? Sim, sim. Ah... E tem uns bronquiozinhos dilatados, assim, mas também... De fechar, assim, né? Isso. Então, como a suspeita era asma felina, e eu costumo pegar alguns casos de asma felina, com padrão bronquial mais marcado, com, às vezes, a telectasia de lobo médio, né? Então, não era, assim, algo que... Que eu pudesse olhar e dizer, assim, hum... Eu acho que é isso. É, pelo menos, assim, não estava tão parecido com os casos que eu costumo pegar de cara, né? E já achar que é asma. É... Tiago, eu fiquei com uma dúvida em relação a esse caso. É... Adjacente ao diafragma, parece, assim, que não está bem... Bem definido, sabe? Eu fiquei em dúvida se pudesse ter algum pouquinho de efusão também, principalmente na VD. Principalmente na VD. Então, deixa eu só te falar se é a mesma coisa que eu estou vendo aqui. É isso aqui? Isso. Isso. Aham. Eu acho que isso... Eu não vou lembrar o termo agora, mas são algumas curvas que o diafragma faz. Se alguém pudesse lembrar do termo... É, que por conta dessa hiperinsuflação, eu não acho que é a infusão. É. Porque a gente não tem sinal nenhum. Isso. Exatamente. Pois é. Eu também fiquei pensando que pudesse ser alguma coisa de diafragma, alguma sobreposição, por conta da hiperinsuflação mesmo. E em inglês é... Sabe? A gente sabe o termo em inglês, a gente esquece... Em inglês é kinking. Como que é... É um... Ai, putz... Veio a palavra só não. Mas a gente já pega. São essas... Bordinhas mais anguladas, né? Uhum. É o termo em magma. Eu acho que não é a infusão nesse caso, não. Tá? Mas o pulmão está bem assim, marcado, hiperinsuflado. É isso. Ou kinking. A kinking também vale. Aham. É. Tenting. É. Agora tem que achar a palavra em português. Aspecto de tenda. Pode ser. Tem outra palavrinha, eu não estou, assim... Mas não é técnica, não. É só com uma galera. Então, eu não acho que seja por efusão, tá? Tá. Eu não considerei. Mas fiquei na dúvida. É, lógico. Pode, inclusive, ter. Pode. Mas pelo conjunto da obra, eu acho que não é. Sim. Tá. Legal. Vamos ver o que você escreveu, então? Uhum. Vamos lá. Silhueta cardíaca ocupando espaço intitorásico dentro do limite. Formato cardíaco preservado, apresentando sinal de LASE. Que é o coleçãozinho deitado, que é uma variação da idade, tá? Para quem não sabe. Aumento da radiolucência pulmonar com margem nobar, ultrapassando os limites do arco postal. Ah, tá. Para quem não usa esse termo LASE, pode colocar aumento de contato cardíaco external, tá? Que aí também é uma forma de falar isso. Os lobos crâniais, perguntaram se estão normais, eles estão sobrepostos com a sábua. E aqui a gente vai, não tem assim, não tem alteração tão importante, tá? Beleza, pessoal? E em espanhol? Carpa de circo, lona de circo. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu pensei que você ia ler isso daqui assim. Derecho. Normal, sim, é normal. Normalito ou normalito? Não é problema. Eu adoro falar em espanhol, mas eu não sei falar. É, ele só não sabe. Ele fala. É, LASE Heart é o aumento de contato cardíaco external, que é uma descrição para pacientes idosos, assim, uma variação da normalidade, tá? Eu falo em aumento de contato cardíaco external, mas na Alitera tem um artigo que fala, né? Eu chamo isso de LASE Heart. Aumento da radiolucência pulmonar, com margem lombar ultrapassando os limites do arco costal, aumento do ângulo cardiofrênico, show de bola, broncos dilatados, áreas de bronquiectasia. Talvez o pessoal que está vendo aí na tela não conseguiu ver bem, porque realmente o bronquial é complicadinho de ver em alguns momentos, né? Quando não está tão, assim, marcado. Traqueia de aspecto sinuoso, com desvio dorsal e segmentos torácicos, cranial e direito amontado, espondiloses ao longo da coluna, beleza? Dilatação gástrica, compatível com a areofagia. E uma hepatomegalia possivelmente secundária ao deslocamento de afragma, que está empurrando ele, talvez não seja uma hepatomegalia verdadeira, né? Em lazy, em espanhol, lazy heart é coração perestoso. Legal. Remodelamento senil. É, isso é uma coisa bem legal que a Carolina falou. Senil é um envelhecimento precoce. Não é um termo adequado. Processo de senescência é um termo mais adequado, porque senescência é um envelhecimento natural, seria como uma variação do envelhecimento, entendeu? Então, senil não seria tão adequado. Eu coloco assim, aumento de contato cardo-external compatível com a idade do paciente. Esse artigo que viu isso, ele tem algumas deficiências metodológicas, mas ele é bem aceito na comunidade. Que deficiência, Tiago? Eles não mediram a pressão dos gatos para saber se eles estavam hipertensos. Esse, tem algumas faturas aí, mas eles estavam com eco normal, a princípio. Nem todos tinham eco também, se eu me recordo bem. O artigo, esse artigo é da década de 90, não, do começo de 2000 ali, que descreve isso. Eu tenho esse artigo aí. Carolina Nery, acho que é aluna Rb6. É aluna Rb6, é, nova aluna. E a impressão diagnóstica, então, imagens radiográficas revelam um padrão pulmonar bronco intersticial, com áreas de bronquiectasia importante em pressifração pulmonar e traqueal. Sugerindo como diagnóstico mais provável asma felina, não podendo descartar bronquite crônica inespecífica, doença degenerativa coluna, em coluna celíclica ou torácica. Beleza. Se a gente for falar com a apresentação clínica mais comum, a asma, ela se dá mais em pacientes jovens, a bronquite mais em idosos. Então, a bronquite talvez seria o mais provável nesse caso. Qual que é diferente? Na prática, nenhuma. 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 O tratamento vai ser basicamente o mesmo. A asma e a bronquite se diferenciam pelo lavado bronco alveolar. Claro, a asma teria um infiltrado mais o zinofílico e a bronquite, neutrofílico, mas isso pode mudar, tem várias variações. Então, eu chamo essas duas doenças de uma coisa só, que é doença do trato respiratório inferior, doença brônquica crônica ou doença pulmonar crônica do trato... Desculpa. Eu falo da doença do trato respiratório inferior crônica, por exemplo, ou doença inflamatória crônica pulmonar. Entendeu? Eu falo isso. Mas eu também uso esses diferenciais, asma e bronquite, que eu acho que é perfeito. Nesse caso, o ideal, assim, lógico que um paciente idoso nem sempre dá para fazer, e talvez no Maranhão não tenha quem faça também, é a broncoscopia, fazer o lavado e fechar o diagnóstico. Mas na prática isso não se faz por quê? É um procedimento um pouquinho chato, invasivo, não é todo mundo que faz. E também por outro motivo, que normalmente se for isso, ele responde de alguma forma, a maioria responde de alguma forma ao tratamento. Eu não sei, qual que é a tua opinião, Ana? Eu acredito que por conta da idade não foi indicado o lavado. Eu até conversei com a clínica recente, para saber alguma resposta do paciente, ela me falou que ele teve uma melhora significativa com o tratamento, mas geralmente eu indico também, para fazer o lavado branco alveolar. Então tem aí, então tem como fazer. Tem, tem. A gente faz as duas formas, a gente faz meio que as cegas, com a sonda, já vi colegas fazendo, e faz com a tracoscopia também. É que não é todo lugar que tem, né? Tem, sim. É isso aí mesmo que a Georgia falou também, tá, Georgia? Eu coloco doença do trato respiratório inferior dos felinos. Ah, mas não que pode, pode, pode. Em Tufts, quando eu estava laudando um caso como esse, só para o pessoal ter uma noção de como laudam lá fora, eles falam doença bronquial inespecífica. Doença pulmonar inespecífica. O que é essa alteração nas vértebras cervicais? Vamos voltar lá para falar. Sim. Tem alterações nas cervicais? Lá em cima, dorsal, tem uma mineralização. É uma artrose, né, provavelmente? Sim. Processos dorsais aqui. Olha só os processos que andam. Tadinho, gatinho veinho, né? Gatinho veinho. Tem uma gata que deve estar assim. Nossa, gente, se a gente radiografar... É, tem aqui umas espondiloses também. Mas não está muito importante nesse caso, então eu também não chamo atenção para isso, tá, gente? Eu só descrevo como ela colocou aqui, espondilose deformante, anquilosante, tá? Tem uma doença articular degenerativa ali nos processos dorsais também, sem muito... Sem chamar muita atenção para isso, tá bom? Tem fãs da Adriana aqui, ó. Que mulher. Esse é meu marido. Show, show, show. Muito legal. A Daiane está chamando a Luana, não sei por que a Daiane é a nossa radiologista. Ah, Luana não é gata, é verdade. Olha, a Daiane está ficando doida. Esse desvio dorsal da traqueia, provavelmente por conta dessa desconforto, não é tão importante. No laudo, não precisa especificar quais vésperas estão com espondilose? Camila, excelente pergunta. Como o paciente não tem uma clínica, não foi radiografado para isso, a gente não perde, assim, não dá tanto detalhamento para ele ser achado, porque não é o que é mais importante para ele. Agora, se ele tem uma clínica importante de coluna, eu acho legal especificar, assim, tá bom? Adriana, você está claro. Falado. Foi uma outra coisa também que o RVO me moldou. Eu, geralmente, descrevia tudo em coluna, e daí ficava aquela coisa enorme, né? De todas as vértebras, quais tinha redução de espaço, e daí hoje eu faço isso quando o estudo é direcionado para a coluna. Quando não é, eu menciono, mas não chama atenção. Até porque já teve casos de entregar o laudo, o veterinário olhar aquilo e dar muita atenção, né? Nossa, a coluna dele está horrível, ele tem muitas espondiloses, mas não era a clínica importante do paciente naquele momento. Então, eu acho que, às vezes, se a gente coloca, a gente chama atenção mais para aquilo, e aí perde o... Gente, a Débora colocou aqui, eu acho que tem que indicar da cervical. Pensa num negócio, Débora, ele está de espineco. Ele está mal. Eu não vou, assim, indicar um exame para ele, nesse momento, que ele está mal de coluna, por exemplo. Porque não é o que está trazendo prejuízo para ele, né? Então, eu acho que se fosse para indicar algum exame que poderia ajudar ele, seria dois. Ou a broncoscopia, ou a tomografia. Acabou. Por quê? Porque é o que está, é o que vai matar ele. Se não melhorar isso, ele pode morrer disso. Agora, a espondilose não vai matar ele. Aí, se por acaso ele melhorar, aí sim, ah, ele está com uma dorzinha na coluna, vamos avaliar melhor. Mas, nesse caso aí, eu não indicaria também, eu já, eu costumava fazer isso também, ah, vamos fazer um rachido de coluna. Mas, nesse caso, eu não acho que a gente deve tirar o foco do paciente. Porque se o laudo chega, o laudo chega no tutor, no responsável legal do paciente, que é extremamente cauteludo, aí tu está colocando lá no laudo que ele precisa fazer um exame de cervical. mesmo que tu sugira. Aí, não, tem que fazer um exame de cervical. Ele fica cego, então não vira. E aí, o clínico perde toda a meada, tipo, mas, não é o exame que a gente precisa fazer agora. Então, a gente tem que tomar cuidado. Concorda, Adri? Concordo, concordo. E eu acredito que, às vezes, chama até a atenção do próprio veterinário, né? Se ele olha uma descrição muito grande, que eu tenha dado muita importância para essa alteração, é o indicativo de que aquilo, para mim, né? Está sendo importante, então ele deve considerar também. Então, eu não coloco mais também. Eu colocava antes, não coloco. Só coloco quando eu realmente, o estudo é direcionado, quando o paciente apresenta clínica, tá? Certo, certo. A Georgia falou que o diâmetro aqueal é por causa da dispineia. Provavelmente, sim. O ar está entrando. Pensa um negócio, gente. Quando ele tem doença pulmonar bronquial, eu vou explicar de uma forma bem simples aqui, para vocês tentarem entender. Foi assim que eu aprendi. Tentaram. Tentaram. O ar entra pelo bronquio, o ar entra pelo bronquio, e o bronquio está fechado. Então, ele passa, e ele não consegue voltar. Estou dando uma hiperinsuflação. Sacou? É isso que acontece na doença bronquial. O ar entra e não sai. Por isso que hiperinsufla. A Bruna perguntou, as jovens mais de alfacas caudais não poderiam também ter como diferencial neoplasia primária ou metástase pulmonar? Mais caudais? Eu não acho. Eu acho que é mais vascularização. Eu não acho que seja isso. Mais padrão bronquial. Eu não acho que seja. Mas gato pode ter padrão bronquial, e NEL. Pode. Ele pode ter uma NEL. Aqui está a Bruna. Ele pode ter uma NEL. Só que radiograficamente faltam um pouco de subsídios para a gente chegar nesse ponto. Sacou? Está bom? Mas se você estiver avaliando e estiver insegura, nesse caso, pegue pelo testo. Enfim. Se você vê que está começando a formar uma imagem, não é o caso nesse. Mas se você se sente insegura, indica no aldo. Enfim. Isso aí. Show de bola. A Débora concordou. Verdade. É que eu pensei mais em quem somente leu o laudo sem ver as imagens. Show. Estamos juntos. Fred, vamos ver o que ele perguntou. Como vocês conseguem educar seus clientes clínicos para que eles enviem solicitações de exame com históricos... É um processo. Comunicação. Mostrar que é importante. Não existe atalhos. É um processo. E a comunicação sempre é a chave. Conversar, explicar o porquê. Aqui na Unidado, a gente usa uma coisa para todas as nossas comunicações. Até entre eu e o Tiago como profissionais mesmo. A gente tenta falar com as outras pessoas como se aquela pessoa tivesse sete anos de idade. com uma clareza que uma criança de sete anos de idade pode entender. Sabe? Às vezes você chega a ser até meio estranho falando, sabe? Mas é bom explicar. Então explica para ele. Olha, eu peço isso por causa disso, disso e disso. Quando você não me internasse nisso, acontece isso e isso. Eu vou sempre entender o porquê da coisa. Mas é um processo. Tem que ter muita paciência. E o Ricardo falou tanto esforço respiratório que pode modificar a conformação das costelas e do externo também. Existem pectus scavatum por conta de esforço respiratório. Muito legal, Ricardo. Obrigado pela tua colocação. E o deslocamento traqueal? Quer dizer o quê? Provavelmente pelo esforço respiratório e posicionamento. Não tem muita coisa além disso que nesse caso que eu acho que está deslocando a traqueia. Por isso, não vejo como neoplasia. Vocês concordam? A gente não acha que a neoplasia nesse caso faz mais sentido pensar nisso que a Adri falou. E se for, provavelmente ele vai melhorar um pouco a terapia. Mas tu lê essa parte aqui? A radiopacidade está mais clara. Sim? Isso. É por isso que ela não vê como neoplasia. Isso. É isso aí. Sempre perguntar para o tutor do animal também. O que está acontecendo? Está pior ou está melhor? A gente trabalha na tela e fica um pouco mais difícil. Mas se a gente tem essa oportunidade de estar ali com o paciente, dá assim aquela perguntada. Faz uma examinada ali, né? para saber um pouquinho do histórico do paciente. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Show de bola. Esse foi um dos desafios que a gente enfrentou quando começou a trabalhar na tele, né? E as nossas audiologistas podem dizer isso também. É desafiador, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Hoje a gente tem a Marília, que é a líder da nossa tele, ela tem esse contato com os clínicos. Então, é uma comunicação assim, a toda hora, né? O WhatsApp está ali, não para. É uma comunicação. Adria, eu tenho que te parabenizar. Nossa, os teus laudos estão muito bons. Eu aprendi hoje contigo a questão da reação cruzada da dirofilária com a espirocercose. Para mim, foi essa sacada que eu tive na live. Pessoal, compartilha comigo aí qual foi a sacada que você teve nessa discussão. E eu queria perguntar para ti também, assim, você teve medo, Adria, em participar de um curso online de radiologia? Tu teve alguma insegurança quando tu entrou? Não. Não, primeiro, porque eu conhecia já a qualidade, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso com vocês presencial, então. E eu já acompanhava também a Unirádio e eu via que o conteúdo era extremamente atualizado, uma didática muito legal, né? Muito direta, mostrava os sinais diretos, essa questão de atualização com artigos, né? Então, não, não tive dificuldade nenhuma. Legal. E, assim, qual foi a dificuldade que tu teve no curso, assim? Se tu teve alguma dificuldade, qual que foi? Então, eu acho que a dificuldade de fazer um curso online é disciplina, né? É você se organizar para fazer, para assistir às aulas, para ter tempo. E, assim, eu fiz ele a longo prazo, porque, como eu falei, né? Eu gostava de baixar os artigos, de dar uma lida, de olhar, de revisar, de anotar. Então, acho que a única dificuldade que eu tive foi essa, né? De organizar, e aí, às vezes, passava o tempo, e às vezes, acabava relaxando pouco, e aí voltava. Mas é só disciplina. Só disciplina. E, ó, para quem não sabe, e até se tem aluno novo RVO aí, a gente faz os webinários, né? Do RVO, que começou esse ano, a gente teve essa ideia, e falei, não, vamos fazer lá para os alunos, que vai ser legal. E o convidado, o próximo convidado, ele é o coach, que foi o meu coach, né? Logo quando eu migrei para esse mundo de home office, só um segundo. Já pego. E daí, ele que me deu essa primeira orientação de gestão do tempo, de me organizar, e realmente foi um divisor de águas na minha vida, na minha produtividade. Então, eu vou ter o próximo convidado a aproveitar essa questão da quarentena também, os nossos alunos vão ter uma orientação profissional de realmente como ter essa gestão, né? Do tempo, como conseguir conciliar e ter mais produtividade dentro do... Dentro de tudo na vida, né? Porque ele vai trazer ferramentas, vai ser bem legal, vai ser topo, caramba. É isso aí. Ah, brigadão, brigadão por estar aqui com a gente, por se disponibilizar, por compartilhar esses casos incríveis. E eu fico muito feliz de ver a tua... Onde você chegou com a radiologia e o impacto que você está gerando aí na tua região. Eu lembro que quando a gente se conheceu, fazem o quê? Uns três anos? É, mais ou menos isso. Você falava que lá era muito difícil, que estava assim, estava assado, e hoje parece que alguma coisa já mudou, assim, né? Que a coisa deu evoluída... Foi precoce que eu tive. Isso é muito bacana, a contribuição é o legado que a gente consegue deixar e perpetuar isso, né? A qualidade da nossa área, ter profissionais que realmente levam a sério essa área, Que emitem laudo. E isso acontece muito. Inclusive, até ontem, eu estava conversando com uma interessada em entrar no curso, ela falou exatamente isso, eu trabalho num lugar, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho num lugar onde eu recebo as imagens sem laudo, e não é só onde eu moro, é na região. Então, isso ainda é uma realidade que a gente está mudando, tá? Então, parabéns. obrigada por ter convido esses casos e contribuindo com o crescimento de muitas pessoas, né? A gente chegou a 155 pessoas nessa live ao vivo e muitas outras assistem a reprise que a gente vai começar a deixar esses rounds aqui para o pessoal assistir. E é isso, cara, é gratidão. É muita, muita gratidão mesmo. Gente, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, é uma honra enorme, né? Aprendi muito com vocês, então é uma honra estar aqui podendo dividir um pouquinho do que hoje eu faço e desses casos que eu acredito que tem bastante a somar com todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Show de bola, doutora. Estamos juntos, ó, só os comprometidos, hein? Eu coloquei que a gente colocou lá no e-mail o hashtag só os comprometidos porque realmente tem que ter muito comprometimento para você todo dia, estar aqui às 9 da noite com a gente e a gente está curtindo muito esses rounds e a gente decidiu fazer, dar continuidade aos alunos que têm esse interesse de contribuir aqui com a gente e com a veterinária. A gente vai tentar nessas lives semanais que a gente faz ter pelo menos duas vezes por mês um aluno aqui com a gente contribuindo e vai ser top pra caramba. A gente está aprendendo também. Muito bom. Obrigado, gente. Um abraço. Nada, eu te agradeço. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, Nanda. É nóis. Tchau, tchau, Aline. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.